Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, acabei de receber aqui um produto pra pôr na massa, pra fazer agamassa pra parede gente, olha gente, eu nem abri ainda, olha só, veio aqui pelo CEDEX, ela está lacradinha gente, eu deixei pra abrir aqui, não mexi ainda, olha só, tá bonitinha, eu vou abrir gente, segundo que mandou pra mim é um plastificante pra agamassa, ok, eu vou testar, ele pediu pra mim testar, produto novo, ok, é um plastificante pra agamassa e ele falou que é muito bom, esse rapaz é um técnico, é um técnico, então eu vou, ele está elaborando aqui esse produto, diz ele que é muito bom, vamos testar agora pra nós ver, ali gente, primeiramente eu vou abrir aqui pra nós ver, vou pôr aqui na frente e vamos abrir esse, vamos abrir aqui pra nós ver legalzinho aqui ó, bonitinho aqui, vamos ver que produto que é esse que ele mandou pra mim aqui ó, vamos ver legal, legal, vamos testar agora gente, eu gosto de produto novo, pra gente testar pra ver se é bom, a obra, se tiver algo novo pra gente, eu não vou arrasar aqui o endereço dele, mas se depois for bom, eu agradecer, ok, então, ele mandou aqui pra gente, vou guardar aqui ó, bem lacradinho, aqui dentro tem, tem como é que é, para quem é, como é que é bonitinho, então eu vou, ok, aqui no lado também tem, que também tem, aqui deve ter como usar, mas ele já me explicou mais ou menos como é que usa, então eu vou abrir aqui gente, pra nós ver como é que fica aqui, como é que vai ser essa massa aqui gente, ok, eu não sabia, está bem lacradinho, ok, vamos ver, vamos ver, muito bom aqui ó, vamos ver aqui ó, aqui ó, eu coloquei aqui no alto, eu estou aqui ó, ele ficou com papel toalha aqui ó, vou colocar pra cá, aqui gente, vem uns pacotinhos, que ele vai colocar pra que é, olha esses pacotinhos aqui tudo aqui, vem marcadinho, vou colocar pra cá, mas eu acho que, mas o plastificante, é esse aqui, que vem no tubinho ó, ele vem sem nome, tá elaborando, por enquanto, é só teste, tá bom, mas vamos ver se é bom, esse aqui deixa pra lá, ok, olha só aqui ó, esse aqui é o telefone dele, quem quiser entrar em contato, pra saber mais informações sobre o produto, é só ligar pra ele, tá bom, então vamos guardar aqui, um momentinho, esse aqui é, essa aqui é pra outra coisa, depois, eu vou começar com ele direitinho, pra nós ver, o que é que eu vou fazer com isso aqui, aqui gente, ele me falou pra mim, pra mim pôr, pra mim pôr, seis lata de areia, eu vou pôr seis lata de areia, uma de cimento, certo, uma de cimento, uma lata de cimento, é seis lata de areia, uma de cimento, e, duzentos ml, desse produto, tá bom, então, vamos ver, como é que vai ficar aqui, depois, vamos, 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 vamos já medir, olha só aqui ó, essa garrafinha aqui, ela é, quinhentos ml, então, eu vou pra revista, eu vou pôr quase na metade dela, aí, vamos ver se dá certo, tem que, tem que destravar aqui ó, tem que ter um lago aqui ó, então, ó, ele é um líquido branco ó, ó, ele não tem cor não, é um líquido branco aí ó, olha só aqui ó, deixa eu pôr por aqui ó, ó, ele é aqui ó, um líquido branco aí ó, então, aqui tá quase ó, o que que acontece aqui ó, ela, ela é quinhentos ml, então, eu coloquei aqui ó, abaixo da metade, a metade é, é a metade é aqui ó, a metade é aqui, aqui na, tem quatro vinco, então, eu coloquei um pouco de mais, ok, que aqui seria, no meio seria duzentos e cinquenta, então, eu vou pôr esse tantinho aqui ó, vou pôr duzentos ml, ok ó, então aqui ó, então eu vou pôr o cimento aqui, olha só, mexi a massa, aqui, tá aqui o plastificante, ok, ok, então eu vou pôr dentro da água aqui ó, vou pôr aqui na água, e eu vou mexer essa água, vou mexer com alguma coisa, mexer bem, legal, e agora, eu vou, despejar essa água aqui ó, com o plastificante, parece que o produto é bom, já tô sentindo pesado no mercado, a areia gente, não pode ser muito grossa, a areia enquanto mais grossa, mais difícil é pra liga, viu, a areia tem que ser fina, não pode ser grossa, demais, mas que, fazendo a liga, rapaz, a massa é boa hein, ficou boa massa, gostei, parabéns, então, o rapaz já pode, montar o seu produto aí, ou tá bom, a massa ficou um pouco mole, preto pra bloco, eu ainda vou tomar um pouquinho de areia ainda, pra dilucir um pouco essa massa aqui, aqui a massa pra bloco de cimento, não pode ser muito mole, aqui, enquanto você mexe, vai passar a liga, enquanto você mexe, ó, é por isso que é bom mexer na bitoneira, como eu não tenho bitoneira, tem que mexer na mão né, mas um dia eu compro uma, se Deus quiser, olha só, eu, nas próximas marcelas, eu vou pôr menos, o produto, porque é muito bom, ó, é igual barro, ó, tem um liga tremendo aqui, gente, olha aí, a enxada fica até difícil de, de passar, olha como fica macia essa massa aqui, olha só, muito bom mesmo, gostei, aqui ó, olha, uma massa boa, bem consistente, se você, eu creio que com 150 ml, por ser de alia, para sentar tijolo vermelho, tijolo baiano, já fica bom, esse aqui, eu só coloquei 200, porque eu vou sentar, esse bloco aqui ó, bloco de cimento, ele é muito pesado, então ele vai, ele pesa e encosta, tem que ser uma massa bem consistente, mas esse tijolo aqui ó, tijolo aí, eu creio que até, eu creio, não sei, mas até 100 ml, por ser lata, fica bom, então gente, eu gostei muito, tá bom, muito bom, agora vamos testar, lá na parede, eu ainda vou endurecer, um pouquinho mais ainda, vou pôr mais areia ainda, para ficar uma massa mais firme, entendeu, porque para bloco de cimento, tem que ser uma massa bem firme gente, para cada tipo de tijolo, é uma massa viu, olha só isso aqui ó, você puxa a massa, e solta, ela fica em pé, ó, 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 ela não desce, olha ó, ela não quer nem, olha ó, olha ó, ela não cai ó, essa aqui é massa boa, massa maravilha, ó, ó, se você fazer assim ó, ela cola na enxada, ó, olha só, você vai pôr no carrinho, e ela vai ficando em pé ó, ó, em cima, você já viu a massa dessa aqui ó, 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 e ela não está tão duro não, ela está uma massa boa, para assentamento, ó, a massa normal para assentamento, ó, não está muito duro não, é só porque a massa é boa, você põe aqui ela fica, ó, ó, olha só, você faz isso aqui ó, ela fica, ó, 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 você põe aqui ó, ela fica, poxa, nunca vi uma massa igual essa aqui ó, maravilha, olha só, olha só, a massa que é granapilharia, muito boa massa, ó, a massa aqui ó, eu coloquei aqui ó, ela ficou pra fora aí, pendurada no bloco, e não caiu hein, ó, ficou pra fora aí ó, vocês aqui já viram, já viram outro vídeo, onde eu, onde eu trabalhei sem fumo, porque eu coloquei um arame, certo? ó, aqui ó, a massa não tá dura, a massa está consistente, só tem liga aí ó, a massa está ótima, tá consistente, por que que tá consistente? Porque os blocos tão molhados, o dia não tô no sol quente ó, então tem que ser uma massa bem consistente, e aí, ó, 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 isso aqui ó é o bloco porque aqui esse aqui já passou esse aqui ó esse aqui tá maior ó se eu vim aqui ó já bate aqui ó não vai mal é bloco é o fabricante bloco que a morte é o outro é a forma cada a fazer o fabricante tem duas três formas vai fazendo aí uma forma não dá certo de jeito nenhum agora aqui como eu mostrei aqui agora aqui como eu mostrei outro vídeo aqui ó é só vou só subir a linha aqui tá tudo aqui ó lá no pluma aqui no pluma subir aqui vou subir aqui também ó subir aqui também certinho aqui já falei eu já falei um buraco para fazer tem outro vídeo tá bom para ver como é que é essa massinha aqui depois eu tiro então eu vou por aqui um tijolo aqui ó eu ponho aqui um tijolo certinho aqui ó tijolo certinho aqui na altura aqui eu ponho o outro e vou regular aqui certinho aqui ó vou regular certo tem a linha aqui por ele ó ok aí vou colocar vou colocar e dando aqui só um toque ó não tô usando pluma é que é um é um é um arame que eu estiquei no pluma aqui e lá também ó ó e aqui eu vou só subindo a linha e descendo a altura do bloco coloquei um bloco aqui então eu vou eu vou esquecer tá pouco a linha aqui ó e aí ó ó ó ó ó ó Vamos lá. A massa não cai, ó. Não é aquela massa que você tem que usar a mão para segurar, não. Você vai pôndo aqui, ó. E tem que pôr a mão, ó. Você vai pôr aqui, ó. Ela cria a bucha aqui, ó. E não cai, ó. E não cai, ó. E não cai, ó. E não cai, ó. O bloco ruim, ó. O bloco quando, 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 quando é ruim, você põe e não fica. O bloco ruim, ó. O bloco ruim, ó. O bloco ruim, ó. O bloco ruim, ó. Olha, a massa fica pra fora, ó. Olha, a massa fica pra fora aí, ó. O bloco ruim, ó. O bloco ruim, ó. E não cai, ó. O bloco ruim, ó. O bloco ruim, ó. aqui ó tirei aqui um pouco do bloco para não pegar no ferro agora só põe em cima normal aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó Vamos lá. Olha só aqui, então eu vou vir aqui ó, vou encher de massa aqui ó, eu vou pôr lá e a massa não cai ó, vou pôr aqui ó, ó, cheio de massa, massa boa. Ok? Ok? Ok. Aqui vai. Ok? 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 Ficamos por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para todos os vídeos que é para você, tá bom? Fui, tchau tchau gente, o like hein? Tchau tchau gente, o like hein?